Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal, se inscreve, deixa seu like, tamo junto, mano, agora são 9 horas da manhã, tamo aqui no iHope, eu, o Filpinho Arnold, apresentar a rapaziada pra vocês, vamos tomar um café, vamos partir pro lugar que vai ser o aniversário, tá ligado, o Lake, espero que a galera compareça geral, acho que tem maior galera de Orlando, Miami, vamos ver, a rapaziada aí, ó, dá um salve. Bom dia, bom dia família, tamo junto, salve galera, e aí, beleza? Tamo junto, tem o Instagram, tem os caras na descrição, canal, os caras lá de Orlando, prestigiar o evento, tá ligado, a primeira vez que eu vou comer no iHope, mano, também, nunca fui lá, todo mundo fala que lá é bom pra cá, lá não, aqui já, mano, lá, é bom pra cá, certo, tamo aqui já, né, Guaju, aqui é bom, mas eu nunca fui, não vê, tipo, pique americano pra fumar pra vocês, eu já volto, café da manhã, pique, mano, é americano o bagulho, se liga, esse aqui eu não sei o que que é esse aqui, o que que é esse aqui? Isso aí é tipo uma pasta, uma pasta, panquequinha, baconzinho, mano, tem que aguentar o dia hoje, parceiro, partiu, se você segue no Instagram, segue, eu já tô postando ao vivo do rolê, mano. Rapaziada, colamos aqui no Publix, vamos pegar um gelo e partir pro evento, tá ligado, cachorro? Vamos ver quanto tá o gelo, eu nunca comprei gelo, mano, vamos ver, primeira vez, ó, 35 centavos, o que é que é 35 centavos? Tá vejando, madrô, que cara, esse cara é feio, mano, o cara é folgado, né, rapaziada? É folgado, mano, vamos seguir o Felpinha, vamos seguir o Felpinha, vai, vai. Felpinha, fala, mano, o Felpinha, foto, tá escrito ice ali, e o cara fala rice, olha o jeito que ele pergunta, olha o jeito que ele pergunta, olha o jeito que ele pergunta, Where can I have rice? Felpinha falou rice, mano, ice é arroz, tio, rice, o animal, ice, gelo, não, arroz, rice. Ô, seja homem, rapaz, tá burro, mano. Seja homem, tio, assume teus erros, rapaz, já, assume teus erros, cara, forgalo, aí, ó, 24 anos na cara já, rapaz. Quanto tá? Quanto tá? Esse aqui é o do maior, mano. Peguei, peguei. Quanto tá? Não sei, mano, tá 12 conto. Bom, gente, isso. Felizada, 5 conto gelo, mano, 5 cão. Não sei lá se vale a pena, mano, o que você acha? Mano, 5 cão gelo de 20 libras, a gente perguntou, tinha de 10 libras, acho que era, o que, uns 2 e pouco. Vale a pena, lá no Bras, vale a pena, dog? Ah, eu acho que vale a pena, mano, sei lá. É? É, mano. Lá no Bras, olha que eu comprava gelo, mano, era 20 conto, mano, sacão assim, o gelo. É, então tá suave, tá suave, assim, partiu pro vento, aquele pique, rapaz, já era caveirão. Desculpa o vento aí, tá ventando bastante aqui no lake, mas chegamos, esse é o lugar do evento, ó. Que lugar bonito. Mano, pela minha cabeça, velho, vamos colocar aqui a churrasqueira, o pessoal vai ficar todo aqui, ó. A gente coloca um som, tá ligado, mano? Renhal top, mano, rolê top, velho. Leve os caras, mano. O jet aqui, ó. Então, salve aí, família, salve aí. Olha a rapaziada que colou, família, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Dá um salve aí, família. Começamos, vamos começar, papai. Vamos, Marcão. Vamos, caralho. E aí, o jet chegando, o jet chegando, o jet chegando. Vai, fala tudo. E aí, Felipão, e aí, Felipão. E aí, a carne. A carne aqui, moço, a carne aqui, ó. Nossa, é moto. Tá procurando aqui, ó. A picanha aqui já tá na hora de pôr, hein, tá não? Já vai fazer tudo. Os caras vieram da Califórnia para a nossa festa, nós tá achado. E aí, caralho, atravessar o país, pô. O cara chegou de Orlando para o aniversário, que honra, hein, mano. Que honra, hein. Nossa senhora. Aí, aí. Diretamente de Orlando, da sua casa. Cansado, pai? Tá cansado, pai? Obrigadão, mano. Obrigadão, mano. Vou dar parabéns que ainda é no aniversário. Caralho. Quanta as horinha? Quanta as horinha? Quanta as horinha? Nem vi ainda no relógio, mas acho que era umas duas horas e meia. Vixe, a gente veio a milhão também, então. Quanta as tantas. Celo, que difícil é acontecer. Não, não corta, não corta aí, não. Corta giro não, corta giro não. Para aqui, ó. Ah, não tô te ouvindo. Tá, música, tá falando. Corta aqui, corta aqui. Beleza, feliz aniversário, mano. Tamo junto, mano. Beleza, como é que cê tá? Tô bem, Dorge. E a festa? Tá indo, tá indo. Tá indo. O mito, a lenda chegou aqui, ó. E aí, galera, cheguei de jeito já, ralei o braço já. Andamos cinco horas pra chegar aqui, mas tamo aqui, ó, parceirão. Tamo junto, obrigadão, mano. Aniversário, galera, aquarianas, aquarianas é tudo zica. Aquarianas é o seu top, né? Vou lá, cuidado, deixa eu ficar aqui, ninguém tá cuidando, os caras tá gravando. Mano, se tu não tem que cuidar, você tem que falar aqui, mano, que eu tive aniversário, que eu te vi, vou cuidar. É, pera, eu vou fazer isso. Dá um salve. Tamo aí. Obrigadão por vir, mano. É, nós tamo junto, sempre os caras. Tá correndo, você tá se escondendo? Dá chuva, não. Só se fizer o seguro dele, mano. Ó, tem limites não, um dia que ele tá andando jesquinha. Pai, quase que ele bateu no muro ali, falou, não, mano, eu vi. Quem criou o monstro foi ele, velho. Falei assim, eu vi. Quem criou o monstro foi você, velho. Você ia morrer, você ia morrer, falou, não, eu vi, eu tô de boa, falei. Tá felquinha, tá vendo? Sua mãe tá vendo esse vídeo, tá felquinha. Ele tava postando a rachinha do jet aqui, né? Eu tô de boa, você tá louco. Os caras tá violentos demais. Pode correr aqui, respeitar as crianças. Quem tá tá ganhando aí, hein? Os caras tá ganhando aí, hein? Ah, que nada. O jetinho dele é bom pra eu fazer manobra aí, fi. Pequenininho, mano, da hora demais. Da hora, já cai duas vezes, responde, mano. Tá te xingando ainda, mano? Não, tô xingando não, sou gente boa, mano. Tô gravando, hein? Tô gravando, hein? Tô gravando. Tô gravando, ó. Ó, o pessoal tá ali, ó, bravo. Hã? Direitos e imagens é com o Caio ali, ó. Caio é meu pato no FIFA, rapaziada. E aí, gente, obrigado por vim, como é que tá o rolê aí? Eu tô dando uma amigazinha pra ir com ele. Tá ruim, não, ruim não, tá doido, tá bom? Olha esse lago aí. Eu que tenho que experimentar um pouco de medo. Você gosta mais desse ou do outro? Desse. Quer ver? Porque o banheiro é mais perto, o lago é maior. Você viu que tem umas boias ali que dá pra fazer manobra? Pega o jet, vai lá. Tem um monte de boias que dá pra você fazer manobra ali. Tá ótimo. E por que vocês tá bom lá? Trássio de bosta? Caio aí, gosta de lá. Tô louco, irmão. A foca aqui é melhor que o outro lake? Não, é, irmão. Não, é, mas não é. Por quê? Porque lá é mais organizado, irmão. Que é bagunça, ó. Muito jet, muita bagunça, muito... Mas ninguém merece tirar o jet da água, isso que é bom. Não, então. Mas não vai de loucura, não vai de loucura. Vai de família, né? Cadê o som? Tá rolando o som, Grê? Tá rolando, tá rolando, tá rolando. Tá rolando muito, então. A carne, quem quiser fazer, faz lá. Tô ligado. Tudo junto, tudo junto. Olha aí a missa aqui, né? Tudo missa, tudo missa aqui, respeitar. Aqui a gente tudo mesmo, meu amor. Sério? Tô pensando. Vai vendo, vai vendo. Aê, Yuri! Como é que tá o rolê? Como é que tá o rolê? O rolê tá suave. Tava te procurando. Você sumiu. Tava com saudade. Saudades, meu amor. Isso é louro. E vai voltar hoje, mas vai fazer? Vai dormir aí? Não, não. Não, não. Amanhã, dia... Você aguenta beber e voltar três horas, mano? Não, não, mas é só beber numa brejinha. Uma brejinha só, é uma só. Uma só. Aqui pode. Eu tava olhando. Eu tava olhando. Suave, né, titio? Você teve que reclamar. Maravilha, sim, mano. É... Churrascão, bebedinha. Vou botar pra rosto pro braço. Aqui, ó, cara. Olha a sua visão dele. O que que foi? Mano, cê não sabe. O bagulho do Marco furou no meio da estrada, mano. Caralho. Mas tá vindo aí, mano. Walmart. Obrigadão pro vinho, ó. Tu viu? Eles pra eles. Era eles. Era eles. Cara, que massa. Mas tudo obrigado pro vinho, obrigado pro vinho. Que isso, mano. Pô, a satisfação, mano. Vamos fazer isso, moleque. Nossa. Tá maravilhoso, babuliquinho. Obrigadão, Dogue. Prazer, mano. Que ó, eu tô falando, mano. Tá porrada aí. Foi embora. Vamos cantar o parabéns. Vai, vai. Pra finalizar esse rolê lendário. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Fala aí. Rolê lendário. Algo a dizer? Não tem nada a dizer. Vamos cantar o parabéns. Puxa aí. Puxa aí, pode cantar. Puxa aí. Pode começar, Thiago? Eu tenho o estourado não ser na hora. Quem será em mim aqui? Joga aí todo mundo. Não, vai jogar eu não sei, padrinho. Eu sei que o aniversariante, o Nino e o NX foi embora. Problema não, padrinho. Pai, puxa, puxa aí pra você saber o tempo certo, pai. Não, eu sei que vai puxar. Parabéns é seu, padrinho. Vai. Pense, Tigre. Vai. E o parabéns. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Geral. Puxa aí. Puxa aí. Opa, Adri. Peraí. Puxa aí. Não é nada. Aê, meu papi. Então como é que é? É. É pique. É pique. É pique, é pique, é pique. É hora. É hora. É hora, é hora, é hora. É hora. Ti, Pum, joram, joram. E pra Grenada. Parabéns a você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. E pra Grenada. Tudo. Então como é que é? É pique. É pique. É pique, é pique. É hora. Viva aí. Caramba, ali. É sua. É hora. É hora. É só pra dizer, né? Viva, saúde. Ô, dá o galinho, dá o galinho. O melhor a gente de... Se você tá na polícia é esse, padrinho. Você acha que é uma pessoa normal que aconteceu isso aí e faz isso aqui? Eu sou o bêbado nessa porra. Obrigado a todo mundo. É isso aí. Viva, viva. Obrigado a todo mundo. Vai, obrigado a todo mundo. Nós. É uma garrafa, gente. Caralho. O que sobrou é da garrafa, né? Rolê lendário. Caralho, rolê lendário. Tanto que boa é essa, Tantan? Não sei, Gui. Não esperava, não esperava. Aí. Tem a gole? Não quero nada. Eu tenho a peça. Ô, Jô. Essa aí que é que você colocou água? Você falou que tinha colocado aí? Eu nem trouxe. Eu ia roubar? Fala que ia roubar a garrafa. Eu nem trouxe. Vai lá, vai lá. Pronto. Cheguei em casa, final do rolê. Quero agradecer a todo mundo que colou, geral, geral. Vê de Miami, Orlando. Os moleques de São Francisco estavam aí também, da Califórnia. Agradecer a todo mundo. Obrigado pelo carinho. Mano, espero que tenham gostado desse vídeo. Tentei gravar o máximo que eu puxo, porque também tentei curtir o rolê, né, mano? Nosso brother aqui, vai dormir em casa. Prazer mesmo. Prazer mesmo. Primeira vez conhecendo um moleque aqui, ó. Gente boa, mano. Gente boa pra caralho, tá ligado? Já vai dormir aqui, tá suave, tudo nosso. É nóis, tudo junto. Deixa o canal aí na descrição, Instagram também. Daqui é Zika. Sai lá da moral. Galera, Zika de Orlando, né? Esse rolê merece bastante like, velho. Nossa, esse rolê... Rolê lendário. É, lendário. Rolê lendário, mano. Compartilha pros seus amigas, mano. Pra geral, velho. Na moral mesmo. Tamo junto, rapaziada. Então, se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.